Esta é a sua hora para levar para a sua garagem um Kia zero quilômetro e Kia zero quilômetro aqui, na Kia Power Imports, na Avenida Meira Rio, com as melhores ofertas. Luiz, bom dia! Bom dia a todos, é isso mesmo, as melhores ofertas, os melhores carros e só a Kia que oferece 5 anos de garantia em toda a sua linha, né? Para esta semana, você não pode perder de conferir as novidades. Para esta semana, tem o Kia Cerato a partir de R$ 79.990, Luiz! Kia Cerato, isso mesmo, sedã já 2018, 6 marchas, 1.6, lado digital com dual zone, troca de marchas na direção, 5 anos de garantia também por apenas R$ 79.990. Para você, empresário que necessita de um utilitário, Kia Bongo é a solução, Luiz! Kia Bongo, isso mesmo, capacidade para 3 passageiros de 1.840 quilos, 3 anos de garantia, o turbo diesel intercooler, 6 marchas, então não venha perder esse magnífico caminhão para o seu dia a dia. É a Kia Power Imports na Avenida Meira Rio, aqui em Joinville, oferecendo para você a sua oportunidade de levar para a sua garagem 1 kg a 0 km e também nesta semana em promoção na Kia Power Imports, a Kia Sorrento, a partir de R$ 209.900, Luiz! Isso mesmo, Kia Sorrento, para você que necessita de 7 lugares, um carro completíssimo, um V6 SUV completo de 7 lugares, teto solar, 6 marchas, motor 3.3, enfim, só ele também tem 5 anos de garantia. Fechando as ofertas, Kia Sportage, a campeã em vendas da Kia. Kia Sportage é isso mesmo, o Fábio é o carro mais vendido, o SUV de 2013, 14, 15, 16 e 17 agora também. Não percam de vir conhecer as novas cores de 2018. Kia Power Imports tem para você o seu próximo Kia, afinal de contas, você merece levar para a sua garagem 1 kg a 0 km. Tchau, tchau, tchau.